Ainda não, é a espera, a afirmação do tempo que vai chegar no tempo que está passando Ainda não, é a promessa, certeza do tempo de querer no tempo que vai chegando A mulher é a terra, terra de semear Ainda não, o tempo diz-se dormindo, por que esperar? Plantar, colher no amanhecer, não retardar o instante maravilhoso da colheita Veio o semeador, semearam juntos e colheram encantamento do fruto Lamentaram juntos, retardamos tanto no tempo Cora Coralina, curte, compartilhe, se inscreva e semeie poesia